No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Cátia Sartori, é mais um grande prazer estar aqui com vocês e aqui na nossa querida EBC para a gente conversar um pouco com você e com os ouvintes. Obrigada, ministro. E na pauta do programa de hoje, o programa Terra Forte e também o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra. O ministro Gilberto Carvalho já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro já está na linha, José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi de São Paulo. Olá, José Maria, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Eu tenho uma pergunta com três questões. O programa Juventude Viva, de combate à violência na periferia dos grandes centros urbanos, que será desenvolvido pelo governo federal, será feito de comum acordo com as prefeituras locais? É a primeira pergunta. Como as autoridades pretendem combater os crimes principalmente contra os negros? E uma terceira questão, essa nova política social do governo federal será aplicada a partir de quais dados que chegaram até o governo? Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Bom dia, José Maria Cachete, bom dia, ouvintes da Super Rádio Tupi. Esse programa, José Maria e ouvintes, que nós desenvolvemos e fizemos um piloto, um lançamento dele a partir do mês de setembro, no estado de Alagoas, que era uma das regiões de maior índice de violência no país, ele, de fato, só pode ser desenvolvido em parceria com os estados e com as prefeituras. No caso de Alagoas, para dar um exemplo, nós trabalhamos com o governo do estado de Alagoas e mais quatro cidades onde se verificava a maior incidência de violência contra a juventude, particularmente contra a juventude negra. Portanto, é um programa que ele leva ações do governo federal, ele é interministerial, ele engloba, coordenados pela Secretaria Nacional de Juventude e pela Secretaria de Igualdade Racial, ele leva ações do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, naturalmente, do Ministério do Esporte, do Ministério da Cultura, enfim, é uma série de programas que se conjugam visando, sobretudo, a prevenção da violência contra o negro, contra o jovem negro, particularmente. Por quê? Porque as estatísticas brasileiras são, Zé Maria, alarmantes nesse sentido. Todo ano nós perdemos um número de jovens que nos deixa apavorados. Nós temos no Brasil, hoje, a morte, só para te dar um dado, em 2010, 26.420 jovens morreram por causa de violência. Destes, Zé Maria, 19.840 são jovens negros. Só para a gente ter uma ideia de um fato triste, esse número equivale a 83 vezes o número de jovens mortos na tragédia de Santa Maria, que foram, infelizmente, 238. Agora tem subido um pouco com as outras, infelizmente, com as mortes. Então, é esse fato que nos sensibilizou e que deve escandalizar a sociedade brasileira que leva o governo federal a tomar essa iniciativa. Ele não é uma panaceia, ele não vai resolver, de repente, todos os problemas que nós temos nessa área, mas ele vai ajudar muito, oferecendo alternativas, sobretudo, que permitam ao jovem escolher um outro caminho. Porque, muitas vezes, o jovem acaba sendo vítima da violência porque ele mesmo acaba indo por caminhos que não são os melhores. Por exemplo, a questão da droga, o próprio desempreio que deixa o jovem muito disponível no ócio, a questão, enfim, da violência que se passa muito na periferia da cidade. Então, o que nós queremos oferecer aos jovens? Alternativas de estudo, de qualificação profissional, de lazer, no contraturno das aulas, por exemplo, sobretudo para pré-adolescentes. Enfim, é um conjunto de medidas sempre executadas na ponta pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado e com financiamento e acompanhamento técnico dessas diversas áreas do Governo Federal que permitam, portanto, que nós façamos uma redução do número de jovens assassinados ou vítimas da violência no país. E há também, Zé Maria, um programa que tenta trabalhar uma nova cultura na questão da abordagem policial. Nós estamos trabalhando muito forte, vamos trabalhar muito forte também essa questão de que o jovem não pode ser suspeito pelo fato de ele ser negro, de ele ter a pele escura. Isso é um absurdo e nós sabemos que acontece com muita frequência. Então, é um programa global e aí em São Paulo nós já estamos em adiantado estudos, tratamentos com a Prefeitura, com o Prefeito Fernando Haddad, para que a gente, num tempo razoavelmente breve, inicie o programa aí na capital, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes municípios, nas grandes regiões do país, onde a incidência da violência contra a juventude é muito alta. Obrigada, José Maria Scachete, da Super Rádio Tupi, de São Paulo, que está com a gente nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Ministro, de São Paulo, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falar com Lisimara Prates, da Rádio Bandeirantes AM, de Porto Alegre. Olá, Lisimara. Olá, Kátia. Bom dia. Bom dia, Ministro Gilberto Carvalho. A minha pergunta é sobre o programa Terra Forte. As agroindústrias são uma forma de qualificar a produção dos assentamentos, agregando renda aos produtos. Já tem uma previsão aqui no Rio Grande do Sul do número de cooperativas gaúchas que podem aderir a essa primeira etapa do programa dentro dessa linha do governo federal de que é mais importante qualificar os assentamentos neste momento do que aumentar a quantidade deles, ministro? Bom dia, Lisimara. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes de Porto Alegre. Lisimara, nós, ao longo desses anos, desses últimos 10 anos, analisando a situação dos assentamentos, verificamos que, para além de entregar a terra e uma primeira assistência técnica aos assentados, seria muito importante dar a eles a possibilidade de agregar valor aos seus produtos e, com isso, melhorar a qualidade de vida, melhorar as condições de vida e trabalho nos assentamentos. Infelizmente, no Brasil, nós temos muitos assentamentos que se tornaram quase que favelas rurais e com abandono da terra, com desvios de finalidade e assim por diante. Foi por isso que a presidenta Dilma nos encomendou um programa que ajudasse a dar uma nova qualidade de vida e de valor, como eu já disse, aos produtos dos assentamentos. A partir daí, nasceu uma experiência que aí no Rio Grande do Sul já existe em vários assentamentos, sobretudo em Santa Catarina, há uma concentração grande e também no Paraná, que é o governo federal, através do BNDES, da Fundação Banco do Brasil, dá, primeiro, uma assistência técnica para a elaboração de projetos de agroindústrias, analisando, naturalmente, a vocação de cada um dos assentamentos, depois dá também o financiamento necessário para a construção e depois também uma assessoria para todo o processo de comercialização desses produtos. A presidenta Dilma esteve no dia 4 na cidade de Arapongas, no norte do Paraná, onde ela inaugurou um laticínio da Copran, da cooperativa local, que vai produzir, vai industrializar por dia 30 mil litros de leite e que, portanto, não vai fazer bem apenas aos 94 assentados daquele assentamento, vai beneficiar toda a região, porque vai trazer, vai comprar o leite de toda a bacia leiteira daquela região, da agricultura familiar daquela região e vai transformá-lo em leite para comercialização, em queijos, iogurtes e doces de leite, enfim, outros derivados. Qualquer, e o governo federal está destinando 300 milhões de reais a fundo perdido para esse objetivo e mais 300 milhões de reais do Banco do Brasil para financiamento, em geral, de longo prazo, a juro praticamente insignificante, portanto, são 600 milhões colocados à disposição. Qualquer entidade de fins sociais, qualquer entidade sem fins lucrativos, qualquer assentamento ou mesmo cooperativo de pequenos agricultores que deseje entrar no programa Terra Forte, basta que entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder trabalhar, se inscrever, receber todo esse apoio, desde a assistência técnica para a elaboração do projeto até o financiamento. Aliás, eu quero explicar, Lisimara, que quem devia estar aqui hoje junto comigo é o ministro Pepe Vargas, em cujo ministério esse programa está ancorado de maneira preferencial. A nossa Secretaria-Geral fez, foi todo um processo de coordenação, mas agora o Pepe vai ser o titular dessa questão, mas ele está, infelizmente, fez uma pequena cirurgia e só volta depois do carnaval. Por isso que eu estou aqui oferecendo as explicações. Muito obrigado, Lisimara. Lisimara Prats, da Rádio Bandeirantes AM, de Porto Alegre. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, Cátia, exatamente esses esclarecimentos, só nós não temos ainda o número exato aqui de cooperativas. O ministro acaba de explicar que elas ainda vão se credenciar dentro deste programa Terra Forte. Nós temos um grande número de assentamentos no Rio Grande do Sul e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora, então, com essa tarefa, o ministro Gaúcho Pepe Vargas, no futuro vai poder trazer mais detalhes, com certeza, dessas cooperativas que já devem estar se qualificando para entrar nesse programa. É isso, Cátia. Obrigada. Obrigada, ministro Gilberto Carvalho. Ok, Lisimara. Eu acho que essa divulgação que vocês fazem é muito importante para que justamente as cooperativas ou assentamentos se antenem para esse fato e procurem o Ministério para poder fazer a sua inscrição e, assim, passar a receber todos esses benefícios. Eu que te agradeço muito, Lisimara, a você e aos ouvintes da Bandeirantes. Obrigada, Rádio Bandeirantes. A M de Porto Alegre pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Gilberto Carvalho, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem está lá é Cátia Gontijo, no comando da Rádio América. Olá, Cátia. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia ao ministro Gilberto Carvalho. Bem, ministro, o programa é um programa interessante. Ele teve o projeto piloto em 2009 e justamente apresentado pela maioria dos assentamentos do Movimento Sem Terra. Gostaria de ver com o senhor, a partir desse projeto, sabemos que ainda existe muita coisa para ser feita na reforma agrária. Quais os problemas que o governo enfrenta hoje para promover a reforma agrária no país? Obrigado, Cátia. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio América de Belo Horizonte. Há realmente uma tensão, Cátia, a tua pergunta é muito importante, entre os movimentos de trabalhadores rurais e o governo, uma vez que os movimentos nos criticam pelo baixo índice de assentados nos últimos dois, três anos, final do governo Lula e início do governo da presidenta Dilma. Há, de fato, uma questão muito séria. É que nós não podemos mais fazer assentamentos em terras que não têm condições de efetivamente permitir o desenvolvimento de uma agricultura que tenha viabilidade naquela região. Não adianta a gente cometer a irresponsabilidade e distribuir muita terra e não permitir que o agricultor encontre na terra uma forma de sobreviver. É real e, infelizmente, verdadeiro que no Brasil, como já disse, há muitos assentamentos que se transformaram quase que em favelas rurais. Foi com essa preocupação que a presidenta Dilma fez uma espécie de freio do processo para um repensamento dessa questão da reforma agrária e, a partir daí, tomarmos um cuidado muito especial em relação ao tipo de assentamento que a gente promove. O programa Terra Forte já é consequência desta reflexão e dessa decisão política de fazer a reforma agrária, dando, de fato, condições para que cada assentamento seja uma referência positiva de como a reforma agrária, de fato, dá certo, como ela é viável e necessária. Nessa fazenda que a presidenta foi agora inaugurar, o Laticínio, a cooperativa lá em Arapongas, para te dar um exemplo, era uma fazenda que era uma fábrica de produção de sementes e havia cinco, em 700 hectares, cinco trabalhadores. Hoje, Cátia, lá estão 92 famílias trabalhando, portanto, em torno de 400 pessoas e, mais do que isso, beneficiando com sua ação todo um raio da região de agricultores familiares. Portanto, é o tipo do assentamento que deu certo. E um dos obstáculos grandes, naturalmente, para que a gente continue esse processo é, de um lado, o encarecimento da terra no Brasil. A terra boa custa muito caro e, evidentemente, não nos interessa a terra que não seja viável, que não seja agricultável, para viabilizar a vida das pessoas. Portanto, a decisão da presidenta Dilma, assumida publicamente, inclusive, lá em Arapongas, nessa inauguração, é de nós darmos uma continuidade, agora, com um novo ritmo, para o processo de reforma agrária, nesses termos, de maneira responsável, de maneira que viabilize aquilo que a gente sonha, que é conferir para cada trabalhador a sua autonomia. Nós não queremos assentamentos dependentes do INCRA, não queremos assentamentos que sejam apenas uma espécie de forma de a gente enganar as pessoas, dando a elas uma esperança que depois não se concretiza. Cátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você quer fazer outra pergunta para o ministro Gilberto Carvalho? Sim, doutor Gilberto. Eu gostaria de complementar, perguntando ao senhor, como que ficaria a fiscalização dessas cooperativas, haja vista os grandes problemas que já tivemos justamente na reforma, igual o senhor mesmo pontuou, em terras não produtivas. Então, a partir daí, a fiscalização vai ser mais acerrada para evitarmos corrupção, desvio de verbas? Há uma preocupação, Cátia, de fato, numa reestruturação do INCRA. O INCRA é o órgão responsável pela implantação dos assentamentos e pelo acompanhamento. Nós tivemos, de fato, um processo em que o INCRA foi depredado, em que o INCRA foi desmontado em gestões anteriores. Desde o governo do presidente Lula, estamos fazendo um esforço para uma recuperação do INCRA, porque ele é o órgão encarregado de fazer esse acompanhamento. E também, todo o trabalho de reestruturação da assistência técnica, porque, infelizmente, o governo Collor desmontou no Brasil um processo fundamental, que eram as antigas acarpas estaduais, que faziam um belíssimo trabalho via agrônomos e técnicos agrícolas da assistência técnica aos produtores. Nós estamos agora reestruturando a Zemater nos estados, exatamente para podermos dar esta assistência, esse acompanhamento e, por decorrência, também, a questão da fiscalização. E, claro, que no caso das agroindústrias, tanto o BNDES como a Fundação Banco do Brasil fazem um processo muito rigoroso de acompanhamento, de prestação de contas, de fiscalização de cada centavo do dinheiro público que é colocado nesse processo de agroindústria. Felizmente, tem ido muito bem esse processo e os resultados começam a nos deixar muito satisfeitos. Obrigada, Cátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, que participa com a gente do Bom Dia, Ministro. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o ministro Gilberto Carvalho. Ele é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. E ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora nós vamos à Goiânia, aqui em Goiás, conversar com a Rádio 730 AM de Goiânia. Samuel Estraioto, bom dia. Alô, bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Bom dia a você, Cátia Sartori, figura sempre simpática, conversando com a gente. E bom dia, em especial, a você ligado em todo o Brasil. Ministro, eu parto o senhor a partir de uma afirmação. Nós vemos aí que as famílias, elas são desestruturadas. Muitos jovens acabam tendo problemas na família e acabam ganhando as ruas como destino. Então, muitos acabam se envolvendo com drogas. No programa Juventude Viva, haverá alguma intervenção na família para que justamente esses jovens, eles possam permanecer em casa? Eles não vão para as ruas e aí acabam se envolvendo com crimes? Bom dia, Samuel. Bom dia, ouvintes da 730 de Goiânia. Samuel, a preocupação com a família, de fato, é uma preocupação que, desde o início, já do governo do presidente Lula, foi tema central do nosso governo. Tanto assim, que toda a questão do Bolsa Família, toda a questão dos benefícios continuados, inclusive a questão do Estatuto do Idoso, foi onde a pessoa idosa, a partir dos 65 anos, no caso do homem e 60 da mulher, independente de ter contribuído ou não, com a Previdência, passou a receber um salário mínimo. Enfim, o conjunto de benefícios que nós fizemos, além de toda a desenvolvimento da economia, teve como centro exatamente a tentativa de reestruturar a família, de dar condições de dignidade mínima para a sobrevivência de uma família. Porque você tem toda a razão, Samuel. A partir do momento em que a família se desestrutura, em que ela não tem condição de sobreviver, que ela não tem condição de ter uma moradia digna, que ela não tem condição de ter uma assistência à saúde, e, sobretudo, a questão do emprego, do trabalho, a partir daí, tudo se desorganiza e o jovem, a criança, são os principais vítimas dessa questão. Na verdade, o programa Juventude Viva, Samuel, ele está focado, sobretudo, na questão do jovem. De oferecer, de maneira preventiva, para esse jovem, uma alternativa de trabalho, de esporte, de recriação, de atividade cultural e de qualificação profissional que o preserve destes riscos que você acabou de mencionar. Ele, de fato, não está voltado para o conjunto da família. Ele é um programa focado, de fato, na juventude, porque nós acreditamos que o jovem, mesmo vindo de condições muito difíceis, se a gente oferece a ele uma esperança de vida e uma alternativa concreta para ele viver de maneira adequada, ele não vai cair, ele tenderá, ele terá forças e condições de não ir para o caminho que o leve à criminalidade ou que o leve a se transformar em vítima desses processos. Então, para ser bem claro, o programa consiste numa série de medidas, inclusive com a criação de um equipamento chamado Estação da Juventude, que é um grande espaço onde o jovem encontra informações sobre trabalho, cursos de qualificação, espaço para o lazer e outras atividades que façam com que ele possa realmente construir a sua vida. Nós esperamos, muito em breve, poder, inclusive, na cidade de Goiânia, o Paulo Garcia é um grande parceiro nosso de podermos trabalhar esse tipo de programa. Obrigada, Samuel Estraioto, da Rádio 730M de Goiânia, Goiás, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de Goiânia, Ministro, vamos a Rio Branco, no Acre. Vamos falar com a rádio difusora Acreana M, onde está a MJ. Bom dia, MJ. Muito bom dia. Bom dia a você. Bom dia ao ministro Gilberto Carvalho. Ministro, esse programa realmente mostra o poder social que a presidência da República tem com o povo brasileiro. Aí eu pergunto o seguinte para o senhor. O governo já tem um levantamento de quantas famílias no Brasil receberão esse benefício, inclusive aquelas famílias que estão abaixo da linha da pobreza, ministro, que serão beneficiadas com esse programa? Ô, Jota, bom dia a você e aos ouvintes da nossa querida rádio difusora, dessa belíssima Rio Branco. Jota, é o seguinte, nós iniciamos o programa selecionando 132 municípios, que são os municípios onde nós temos o maior índice de violência no país. Já estamos entrando em contato com todos os prefeitos e aproveitamos, inclusive, o encontro nacional de prefeitos que houve aqui em Brasília para estabelecermos esse primeiro contato. E nós estamos trabalhando com a possibilidade de, justamente nesses municípios, atacar primeiramente o problema. Digamos que é a nossa prioridade. Em seguida, nós vamos, evidentemente, estarmos abertos a realizá-lo com todos os municípios do Brasil. Claro que isso vai levar um tempo, Jota. A gente não tem perna, naturalmente, e mesmo recurso para iniciar o programa hoje em todo o país. A gente vai, fizemos um teste primeiro, estamos fazendo ainda lá em Alagoas, em quatro cidades, e agora vamos desdobrando a partir da... Já temos orçamento para esses 132 municípios e aí, aos poucos, vamos difundindo. Sem prejuízo de que qualquer prefeito que esteja interessado, nos procure para a gente já começar a fazer o plano e já começar a trabalhar o programa mesmo que ele não esteja entre os 132 municípios. A Secretaria Nacional de Juventude, que está alocada na Secretaria-Geral, onde eu trabalho, tem essa obrigação. Foi bom você ter lembrado que o jovem que prioritariamente escolhido para estar nesse programa são os jovens das famílias carentes, das famílias que ou recebem já o Bolsa Família, ou estão no Brasil carinhoso, ou que, de alguma forma, têm um déficit de renda. Claro que não é um programa voltado para a classe média, uma vez que são os jovens da periferia, os jovens de baixa renda, que mais são vítimas dessa situação. Portanto, aí no Acre, em Rio Branco, nós poderemos entrar em contato com o nosso querido prefeito para podermos implementar o programa também aí nessa bela terra. Obrigada, MJ, da Rádio Difusora Acreana AM, de Rio Branco, Acre, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Gilberto Carvalho, e agora vamos a Maceió, Alagoas. Rádio Jornal 710 AM, Moreira da Silva, bom dia. Bom dia, Cátia Sartório, bom dia, Ministro Gilberto Carvalho, receba, Ministro, um forte abraço do povo de Alagoas e dos ouvintes da Rádio Jornal M710, que eu acompanho nesse momento, Ministro. Ministro, as ações do programa Juventude Viva começaram em Alagoas, nas cidades de Arapiraca, Marechal Deodoro e União dos Palmares, na terra dos zumbis dos palmares. A partir de agora, o programa vai ser implantado em outros municípios alagoanos e como nosso jovem será beneficiado para ficar livre das drogas e deixar de ser vítima dos assassinatos cruéis em nosso estado, Ministro. Bom dia, Moreira, agradeço muito a tua saudação, meu abraço a você e aos ouvintes da Rádio Jornal. Eu tive a oportunidade de estar em Alagoas, você sabe muito bem, vocês acompanham, que o estado de Alagoas vinha sendo vítima de um alto índice de violência em geral. O Ministério da Justiça, atendendo a um apelo do governador Theo Vilela, começou, estabeleceu aí em Alagoas o nosso programa Brasil Mais Seguro e você sabe que com isso, ainda que estamos longe do nosso sonho, mas houve uma significativa redução da criminalidade, o importante é não parar, o importante é continuar. Nós, de fato, escolhemos esses quatro municípios porque eles eram, na nossa estatística, os quatro municípios que mais sofriam com a violência contra o jovem. O programa ainda está começando aí, Moreira. A gente está preocupado e estamos cuidando ainda. Essa semana fiz uma reunião com o meu pessoal de não descuidarmos do acompanhamento porque é fundamental, Moreira, que dê certo aí em Alagoas para que essa referência alagoana se transforme num exemplo para todo o país. Basicamente, Moreira, nós, em cada uma dessas cidades, vamos construir aquilo que eu chamei de uma estação da juventude, que é aquele espaço sempre em acordo com o governo do Estado, com as prefeituras locais, por isso estamos em constante contato com os quatro prefeitos, para esse espaço da estação da juventude será, digamos, o ponto de referência do juventude viva. E ele terá, como já expliquei, a possibilidade de frequentar cursos de capacitação, ter espaço para o lazer, para o esporte, para atividades culturais e, acima de tudo, um acompanhamento da sua vida através de assistentes sociais, de psicólogos, que vão permitindo a ele fazer uma nova escolha em sua vida, que seja uma escolha de vida e não da morte. O jovem, se não receber esse nosso apoio, a tendência, você sabe, é ele acabar sobrevivendo daquilo que lhe oferecem. E muitas vezes aí que entra a questão do tráfico e da droga. Portanto, mulher, eu até peço que vocês acompanhem para nós, nos ajudem a fiscalizar, se de fato o programa começa a ser implementado. Eu espero que daqui dentro de dois, três meses, a gente já tenha resultados mais palpáveis, mais concretos da nossa ação aí e nos ajudem, portanto, a acompanhar, fiscalizar e melhorar o programa aí na nossa querida Alagoas. Muito obrigado, Moreira. Moreira da Silva, da Rádio Jornal 710 AM, de Maceió, Alagoas. Obrigada pela participação. Ministro Gilberto Carvalho, vamos à Várzea Grande, Mato Grosso, Rádio Alternativa FM, David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ministro, a gente sabe que esses investimentos é importantíssimo, porque a grande parte dos assentamentos, infelizmente, estão distantes das cidades. E aí vem a velha questão que é os investimentos. E nos assentamentos, principalmente aqueles que estão em locais bem longíquos da cidade, atravessam situações realmente bem difíceis. E esses investimentos vêm no momento certo, no momento certo. Agora, como é que esses assentamentos poderão acessar a esses recursos? É claro que via esses projetos dentro da agroindústria, que é justamente para os assentamentos. Como é que eles poderão acessar? Quais os critérios, ministro? Bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, queridos ouvintes da Alternativa de Várzea Grande, no Mato Grosso. Davi, a tua pergunta é muito importante. Nós sabemos que o estado do Mato Grosso é um dos estados onde nós encontramos muitos problemas na questão dos assentamentos. Você mencionou uma coisa importante. O fato de eles estarem muitas vezes distantes encontra um dos grandes problemas nas estradas vicinais. Nós temos muito problema de assentamento que não consegue sobreviver porque não tem como escoar a sua produção. Foi por isso que a presidenta Dilma ofereceu agora durante o encontro de prefeitos para todos os prefeitos de cidades abaixo dos 50 mil habitantes uma patrulha mecânica que possa ajudar a manter as vicinais. Mas indo direto ao ponto que você menciona, aí no Mato Grosso nós temos o INCRA. Os assentamentos devem procurar os técnicos do INCRA e buscar as orientações concretas para adesão ao programa. Em princípio, qualquer assentamento pode ter acesso ao programa. O que vai acontecer? o INCRA o técnico nosso técnico do governo vai ao assentamento e vamos discutir qual é a vocação daquela região. Se é a produção de grãos se é a produção de leite e derivados se é hortifrute se é enfim qual for a produção mais adequada. E a partir daí se estudará e se dará ao assentado ao assentamento primeiro uma orientação para que a gente crie de fato cooperativas. No sul do país a cultura da cooperativa você sabe é mais difundida. No norte e nordeste ela está menos na cultura do povo. Mas nós queremos justamente trabalhar com prioridade o norte e o nordeste e naturalmente também o centro-oeste para que as pessoas se convençam de que um pequeno agricultor hoje sozinho sem participar de um coletivo e de uma cooperativa estruturada particularmente ele tem muito pouca condição de sobrevivência. A cooperativa ela é fundamental para que o agricultor tenha uma sinergia para que ele tenha o apoio para que ele possa partilhar de recursos de um coletivo. As nossas experiências mostram o quanto as cooperativas têm sido importantes. Então nós teremos que fazer em cada um desses grupos um trabalho de preparação dessa questão da formação de uma cooperativa e teremos que dar também assistência técnica para a elaboração de um projeto. Porque claro o estudo de viabilidade o estudo da questão comercial da viabilidade do negócio passa por uma orientação técnica. E aí em seguida a gente então com o projeto pronto o apresenta numa comissão que foi criada pelo BNDES Fundação Banco do Brasil e o INCRA e esses três órgãos nessa comissão vão analisar o projeto analisar sua consistência e a partir de então começa o processo da chegada do recurso da construção do equipamento seja ele qual for se é um laticínio se é um benefício de grãos enfim e o apoio à comercialização para que de fato o projeto não seja um projeto que amanhã não pare de pé ele tem que parar de pé. Então a orientação que a gente dá para os companheiros do Mato Grosso é que procurem o INCRA local e a partir daí se inicia esse processo que em geral eu espero vai dar muito certo para todos nós. Obrigada David Paula da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande Mato Grosso pela participação com a gente no Bom Dia Ministro lembrando que o nosso convidado de hoje é o ministro Gilberto Carvalho ele é o ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência da República e participa respondendo a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro vamos agora a Cascavel no Paraná conversar com a Rádio Integração AM quem está lá é Jefferson Miranda Olá Jefferson bom dia Muito bom dia Kátia bom dia ministro Gilberto Carvalho Ministro em relação ao Juventude Viva sabemos que a violência entre jovens é o cerne da desestruturação familiar no sentido de combate e prevenção à violência o programa vem de encontro aos anseios de toda a população em quanto tempo o Juventude Viva estará chegando a todas as áreas priorizadas Bom dia Jefferson bom dia ouvintes da integração aí em Cascavel onde a presidenta Dilma esteve aí no último dia 4 e voltou daí muito feliz viu Jefferson com o que ela viu nessa grande feira agropecuária aliás o dia 4 foi um dia muito interessante porque de manhã ela viu toda a questão dos novos equipamentos que estão à disposição da grande e também da agricultura e da agricultura familiar e à tarde esteve em Arapongas visitando esse inaugurando essa cooperativa esse laticínio a que eu já me referi Jefferson nós temos que andar com os pés no chão nós naturalmente elegemos para esse ano esses 132 municípios que onde o grau da violência é maior mas nós queremos no maior breve no tempo mais breve possível portanto eu imagino que em 14 a gente já consiga atingir pelo menos a grande maioria dos municípios do país e eu espero que Cascavel através do nosso prefeito recém-eleito possamos integrar Cascavel nesse rol de cidades uma vez que é uma grande cidade que tem uma influência grande aí na região portanto eu acho que em 13 nós não chegaremos a Cascavel mas em 14 eu espero que nós tenhamos condição de em contato com o prefeito Bueno podermos realmente levar o projeto a essa região que é uma região próspera de grande importância na economia e que eu sei já com muitos problemas com toda a questão da violência da juventude muito obrigado Jefferson Jefferson Miranda da Rádio Integração AM de Cascavel no Paraná obrigada pela participação ministro vamos agora a Serra Talhada em Pernambuco conversar com a rádio Voz do Sertão onde está Francis Maia bom dia Francis bom dia bom dia ministro é um prazer falar com o senhor e aqui em Serra Talhada ministro recentemente a atual administração que é do PT o prefeito Luciano Duque ele criou a Secretaria de Igualdade Racial justamente para arrumar novas formas e agariar recursos para investir na juventude e evidentemente nessa classe que precisa de maior apoio a sua secretaria tem investimentos previstos para essa área específica já que o senhor está lançando essa juventude viva que é um um projeto muito bom muito especial para quem é dessa classe ministro olha meu caro Francis da Voz do Sertão aliás o belíssimo nome da tua rádio adorei também companheiros de Serra Talhada nosso bom dia olha eu quero cumprimentar primeiro o prefeito pela pela iniciativa de ter criado uma secretaria especial que cuide da questão da igualdade racial aliás acho que eu serve de exemplo seria muito importante que assim como no governo federal e em vários governos estaduais já há secretaria já há secretaria é importante que ela se multiplicasse nos municípios porque a questão do preconceito da discriminação racial no Brasil é infelizmente uma realidade nós sabemos que desses jovens que eu mencionei que são assassinados ao longo do ano de 2010 e infelizmente em 2011 o número deve ser parecido 91% desses jovens são homens e 76% são negros portanto está evidente que há que o negro é uma vítima especial é um objeto forte desse preconceito dessa suspensão suspensão que existe mesmo entre os órgãos policiais até eu quero te dizer Francis que um dos trabalhos nossos na questão da juventude viva é justamente trabalhar com as PMs e com a polícia civil locais uma nova abordagem uma nova postura frente a questão da suspeição do crime em relação à juventude e particularmente o jovem negro e se há aí de fato uma secretaria de igualdade racial nós podemos rapidamente entrar em contato com os companheiros até peço que você nos ajude nisso para a gente tentar tratar com eles já que há secretaria a possibilidade da gente implantar o programa aí com mais brevidade muito obrigado Francis e um grande abraço nosso obrigado a Francis Maia da rádio Voz do Sertão de Serra Talhada Pernambuco que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia Ministro Ministro vamos à Bahia Salvador Rádio Excel Sorame Neilon Barbosa bom dia Oi Cássia tudo bem com você querida tudo bem muito carnaval aí né Neilon aqui o carnaval começa oficialmente na quinta mas ele já começa na quarta-feira com certeza além do carnaval a gente quer saber exatamente querer saber do nosso do nosso ministro inclusive a essa prevenção a violência contra a juventude negra então ele se baseia em estatísticas então quais são as estatísticas dessa violência e em que medida o ministério com essa ação quer resolver esse problema olha bom dia Neilon bom dia ouvintes da Excelsior eu quero te dizer Neilon aliás que o estado da Bahia é um dos estados que nós temos a maior preocupação em rapidamente implantar o programa já estamos em contato com o nosso governador o Jacques Wagner que tem enorme sensibilidade para essa questão a nossa estatística Neilon eu já dei aqui um dos números ele mostra o quanto é alarmante esse número quando houve o episódio de Santa Maria o Brasil todo ficou absolutamente chocado e com razão porque de fato a perda de cerca de 240 jovens num evento como aqueles jovens universitários jovens que tinham uma esperança pela vida enfim um futuro do nosso país é mais do que justificado no entanto como eu já disse ocorre a cada a cada ano no Brasil um número enorme de assassinatos e que se tornam mais ou menos uma paisagem para a gente a gente não se choca tanto como deveria com essas perdas é porque são jovens pobres é porque são jovens negros é porque acontecem aos poucos e não como um único momento não sei mas a gente deveria ter a mesma dor que nos mobilizou tanto na questão de Santa Maria a respeito de cada jovem porque uma vida vale muito e nós não podíamos deixar de nos indignar e de tomar uma providência em relação a essa a essa questão foi nesse sentido que a presidenta Adilma pediu que nós fizéssemos esse levantamento e no Brasil foram selecionados 132 municípios onde se concentram 70% dos homicídios de jovens e de jovens negros e eu quero lhe dizer que Salvador é a Bahia em geral mas Salvador em particular integra essa triste realidade eu não tenho aqui infelizmente os números específicos aí de Salvador mas eu quero te dizer que Salvador é para nós já um dos próximos municípios onde a gente pretende trabalhar o programa vamos entrar rapidamente em contato com o novo prefeito o governador já está acompanhando esse processo e nós queremos fazer um trabalho muito forte aí para reverter esse quadro obrigada Neilon Barbosa da Rádio Excel Senhor AM de Salvador na Bahia pela participação com a gente ministro vamos agora a Guaraí Tocantins falar com a Rádio Guaraí AM de Tocantins onde está Jéssica Martins olá Jéssica bom dia bom dia bom dia ministro Gilberto Carvalho perguntas aqui então as perguntas né ministro o que consiste e quem serão os contemplados pelo programa Terra Viva bom dia Jéssica da Rádio Guaraí de Guaraí aí no nosso querido Tocantins Jéssica só uma perguntinha você quer saber sobre o Terra Forte ou sobre o Juventude Viva sobre o Terra Forte na realidade ah tá certo obrigada mas você tem razão o Terra Forte é uma Terra Viva aliás o Terra Viva é na verdade uma das marcas que as cooperativas de trabalhadores rurais colocaram nos seus produtos o Terra Viva virou uma grife virou uma marca de assentamentos que trabalham com a agroindústria como eu já expliquei Jéssica toda todo assentamento ou entidade de trabalhadores rurais sejam eles já formatados em cooperativa ou que se desejam formatar compor uma cooperativa podem ter acesso aos recursos e a todo o processo do Terra Forte porque o importante Jéssica que o Terra Forte não é um programa que apenas financia dá o dinheiro para se formar uma cooperativa não nós vamos oferecer o recurso inicialmente esses 600 milhões mas lá no Paraná tão entusiasmado com o que ele via o presidente do BNDES nosso querido professor Luciano Coutinho anunciou a ampliação desses recursos na medida em que eles forem necessários portanto não faltarão recursos para aqueles que quiserem de fato se organizar em cooperativas então eu insisto qualquer agricultor não individualmente mas que forme uma associação que não tenha naturalmente o objetivo de um de formar uma empresa para um lucrar e os outros não apenas serem assalariados mas que forme em cooperativa em que todos ganhem de maneira adequada e comunitária todo grupo de agricultor pode se inscrever no Terra Forte e fazer todo aquele processo a que eu já me referi receber um estudo de viabilidade uma assistência técnica para a elaboração de um projeto quando fala de projeto é a própria estruturação da cooperativa mas também um projeto técnico de engenharia civil mecânica de instalação dos equipamentos e o recurso para essa instalação parte desse recurso Jéssica eu quero te salientar aqui ele vai a fundo perdido ele não prevê retorno é um apoio do governo federal e parte dele sobretudo para aquelas cooperativas mais estruturada prevê sim um retorno claro com uma carência e um juro zerado particularmente para que a gente tenha também a possibilidade de construir um fundo para multiplicar essa experiência por mais e mais e mais assentamentos portanto aí em Guaraí aí no Tocantins todos os agricultores que tiverem esse desejo essa intenção essa possibilidade procurem os incas locais para receber essas informações muito obrigado Jéssica obrigada Jéssica Martins da rádio Guaraí AM de Guaraí Tocantins pela participação ministro Gilberto Carvalho vamos agora a Manaus Amazonas conversar com a rádio CBN de Manaus Charles Fernandes bom dia bom dia Kátia bom dia ministro Gilberto Carvalho ouvintes muito bom dia ministro aqui no Amazonas existe o forte clamor de preservação da floresta muito cobrada por organizações internacionais inclusive aqui no Amazonas há uma situação delicada como garantir o desenvolvimento da região sem destruir nossas florestas aí criou-se o modelo da zona franca de Manaus que emprega o caboclo na indústria evitando assim que ele permaneça na floresta e a desmate em grande escala esse modelo de preservação ambiental ministro vem dando certo tanto que 90% da floresta amazônica dentro do estado do Amazonas está preservada o problema são os assentamentos ministro que muitas vezes avançam sobre as áreas de preservação ambiental segundo o próprio INCRA 70% dos 8.763 núcleos rurais da reforma agrária na Amazônia não tem licenciamento ambiental como resolver esse problema ministro bom dia bom dia bom dia bom dia ouvinte da CBN Manaus você coloca uma questão crucial para nós e você tem toda a razão há um grande problema em relação a localização dos assentamentos em toda a Amazônia legal primeiro Charles a gente precisa desmistificar um pouco no sentido de quem desmata mesmo para valer quem cria problemas e comete de fato crimes nessa área ambiental muito mais do que os assentamentos são as grandes empresas madeireiras que acabam eu não digo grandes empresas legais é todo o processo da exploração ilegal da madeira que se dá seja em terra indígena seja em terra de preservação seja até em terra de assentamentos o que ocorre muitas vezes Charles é que o assentado colocado numa situação tão delicada de tanta dificuldade de sobrevivência ele acaba cedendo ao crime ao criminoso que lhe oferece um dinheiro muitas vezes miserável por uma castanheira e acaba aceitando porque ele não tem outra alternativa de vida a preocupação da presidenta Dilma é exatamente viabilizar a sobrevivência desses assentados para que ele não seja uma presa tão fácil daqueles que tentam explorar a sua miséria comprando a sua madeira sabe que nós tivemos um caso já vários casos de morte no Pará de gente que tentou justamente conscientizar os assentados que não poderiam ceder a essa tentação de entregar a sua árvore a sua mata para o traficante de madeira mas que foi morto pelo próprio tráfico da madeira por tentar fazer uma reação a esse crime então o problema que você nos traz é crucial Charles e nós estamos justamente tomando esse tipo de medida como terra forte e tentando mudar a qualidade dos assentamentos nessa região para impedir que haja esse tipo de situação e para que os assentamentos não levem a fama de serem os principais desmastadores o que não é real o que ocorre e aí sim o governo tem que reconhecer o seu erro foi o que ocorreu foi uma falta de condições de sobrevivência adequada do assentado no seu território para que ele se transforme de fato num guarda da floresta num preservador principal da floresta porque nós não temos interesse que isso continue nós estamos fazendo um trabalho muito forte de restauração do INCRA em toda a região sabemos das carências eu mesmo estava discutindo com o pessoal toda uma situação na região do Tapajós onde nós pretendemos construir algumas hidrelétricas e onde é importante antes da construção das hidrelétricas uma mudança na situação de vida seja dos ribeirinhos dos assentados e dos indígenas muito obrigado pela tua pergunta que nos traz um problema sério e verdadeiro ok Charles Fernandes da rádio CBN Manaus que participou com a gente do programa e ministro vamos agora a Vila Velha Espírito Santo falar com a Rádio Cidade 97,7 FM onde está Réquiel Loureiro olá Réquiel bom dia bom dia bom dia a todos bom dia ministro ministro a gente sabe que há um investimento agora de 600 milhões em projetos contra a violência da juventude negra e também da juventude viva o que o nosso estado do Espírito Santo pode esperar do governo federal e do ministério em relação a esse investimento meu querido Réquiel Loureiro ouvintes da Rádio Cidade da nossa belíssima Vila Velha olha Réquiel o programa juventude viva acho que houve uma confusão 600 milhões na verdade nós estamos falando dois assuntos combinados 600 milhões que eu anunciei são do programa terra forte mas não importa nós temos de fato recursos suficientes já estabelecidos no orçamento no caso do programa juventude viva para o atendimento das chamadas 132 cidades e Vitória digo até infelizmente está de fato junto com a grande vitória incluída nesse nesse hall de regiões metropolitanas onde é altíssimo o índice da violência e que portanto vai rapidamente receber a nossa visita e o nosso apoio nós acompanhamos há muito tempo todo o problema da violência no Espírito Santo que é um estado extraordinário e nos entristece os dados que aí nós temos todo o problema inclusive também das prisões e assim por diante então quero te assegurar a você e aos ouvintes da Rádio Cidade que muito brevemente nós estaremos iniciando o programa aí na cidade estamos já em contato com o governador vamos procurar o nosso novo prefeito de quem nós temos ótimas referências para implementarmos aí na região não só em Vitória como na grande Vitória esse programa da Juventude Viva que eu espero traga resultados muito em breve você tem mais alguma pergunta Reco Loureiro da Rádio Cidade de Vila Velha muito obrigado eu agradeço a participação de vocês a participação do ministro ficamos à espera então na expectativa de que esse projeto venha a Vitória ao nosso estado e possa fazer com que a juventude saia das ruas e termos mais segurança que é muito importante obrigado obrigado a você obrigado a Reco Loureiro da Rádio Cidade 97,7 FM de Vila Velha Espírito Santo pela participação no Bom Dia Ministro ministro Gilberto Carvalho mais uma vez muito obrigada por sua participação em nosso programa Kátia esse é um dos programas mais dinâmicos que eu conheço ele é um belíssimo teste para a gente porque você mas é uma maravilha porque você passeia pelo Brasil roda o Brasil inteiro né ministro e tem uma coisa importante Kátia que as perguntas também são importantes porque elas abrem questões para a gente elas ajudam a gente a ver melhor todo o que está acontecendo na prática eu queria te cumprimentar você e a todos os companheiros da EBC por essa iniciativa que esse programa possa continuar e naturalmente sempre que necessário estarei à sua disposição obrigado pela tua simpatia e amizade também obrigado a ministro Gilberto Carvalho da Secretaria Geral da Presidência da República que participou conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a todos que participaram conosco dessa rede meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa